Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotr, chama atenção aí para o momento em que essa operação ocorre, às vésperas do segundo turno das eleições municipais. Boa noite, Paula, meu amigo Piotr, Ana, minha parceira, grande Alexandre Garcia. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, evidentemente, foi um recado à Câmara. O aviso está dado. Vocês votam o pacote anti-STF e a gente pode prender mais deputados, mais parlamentares. Bobagem, não vão prender outro. Admitamos, e também foi uma tentativa de influenciar o resultado da eleição em segundo turno do prefeito de Goiânia, a disputa na qual o Gaia tem participação bastante ativa. Bastante ativa. É um cabo eleitoral, digamos assim, muito influente, pelo bom trabalho que faz. Agora, vamos lá. Admitamos que eles conseguissem alguma coisa que pudesse incriminar o Gaia. Ninguém, entre cinco dias antes e 48 horas depois da eleição, ninguém pode ser preso, a não ser em flagrante delito. Como é que ele ordena uma ação que não pode ter consequências legais, ou explicáveis, ou aceitáveis? O Congresso deve revidar e, se precisa de assunto, tem na reportagem de capa desta edição da Oeste. Os jatinhos da FABTUR só podem ser usados por presidentes de um poder. Mas o que tem direito a isso é a única empresa aérea do mundo em que quem marca o horário é o passageiro. E o piloto é o piloto é que tem que tomar cuidado para não chegar tarde. É isso a FABTUR. O que tem direito pode convidar quem quiser. Mas alguns viajam, caso do Fernando Haddad, com 10 convidados, 12, etc. Numa das viagens do Fernando Haddad, ele convidou o Moraes e a mulher. Também estava viajando a mulher do Haddad. E desculpa da mulher do Haddad, ela não está viajando como mulher de ministro, que tem direito a jatir. Ministro do governo. Ela está viajando como secretária, como chefe de uma secretaria do Ministério da Saúde. Também não tem direito. Também não tem direito. Estava como mulher de ministro. Ele também convidou o Alexandre e a mulher, que não podem viajar na FABTUR. Isso é ilegal. É isso que o Congresso deveria dizer. Quer examinar a ilegalidade agora, porque não está tendo de descumprir a lei no período eleitoral? Ele já não é presidente do TSE, embora pense que é. Examine o caso dele. Vamos lá. Já que pode ser feito isso aí, é o que a Câmara, os deputados, deveriam estar dizendo. Está na hora do Alexandre de Moraes começar a examinar as próprias ilegalidades. Porque vai chegar o momento da confissão. Mais dia, menos dia. Está aí mais uma vez, então, para quem nos acompanha, enquanto o Augusto comentava, a gente exibe aí a capa da edição 240 da Revista Oeste, nas asas da FABTUR. E é assinada pelo Augusto pela Branca. O Alexandre também. A gente via nos aviões ministros, que a gente nem reconhecia, às vezes, quando era ministro do Supremo, não sabia o nome. Deputados. Tinha tanto deputado num voo de terça-feira de São Paulo que era chamado de a esperança dos suplentes. Porque só tinha deputado. Aí a gente via por todo lado. Eu não vejo mais ninguém. Sumiram. Por quê? Porque estão nas asas da FABTUR. É isso aí.